Mia 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 miaoooo Quem não gosta de gatinhos, hein adjust? Vamos ver algumas imagens... de gatinhos bem fofinhos Então se coloca o vídeo Olha pessoal , essa imagens são mensações você tá mano mano vocês tem olhinhos ações mano mano que eu peguei os naricinhos dele babeta deixa eu ver como não sei como você não passasse um tem dois dois mas dois é muito melhor do que um filhote gatinho não não existe não existe só eu esse cara tá arrependido da vida e tipo ai socorro minha dona vence isso comigo você vê o que é mais artista um cato que é ramoço mano olha o seu querido arrependido do burro tendo aceito coitado é o amor começa com a minha estrutura que gatinho mais vovôs e esse é o amor mais lindo do mundo muito amor envolvido nessa relação uma relação pode ser muito longa isso aí no que nem tá na água ele tá com raiva ele não parece muito feliz molhado mas continua linda verdade verdade eu não queria nem ver na mão dela mano então tipo eu quero sair daqui você vai criar mensagens gatinhos no ar o meu 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 olha esse que tal que eu tipo ele parece que pegou a bolinha e que é essa bolinha minha tá tchau a gente também sabe brincar de bolinha bom esse aí deve tá gostando não caem aqui né você vai ser bom meu oi bom pessoal pessoal só ficar sem o vídeo inteiro não e o último e tá por que tá acontecendo que tu e tu obscure um fundo biz Ross show eu acho que gostei aqui porque eu tenho ali commigão quem sou eu sou eu disso eu de morro é que tu fiz isso eu quero olhar você fica olhando tá então pessoal se esquece aqui no canal aqui e mais eu ali no final no vídeo que tu passava e também fazer uma coisa dá aquele like fofo, o fofo, o fofo, aquele da palavra da carrinha, bem fofinho, e também ativa o sininho para receber minhas notificações, e se inscreva que vai no canal da minha irmã que vai estar aí na descrição, tá bom? Então, até o próximo vídeo, e tchau, fui, miau! Transcrição e Legendas Pedro Negri